Ai, acho que eu vou fazer umas... fazer uns rios, né? Porque isso aí dá uma levantada no canal. Fala! Oi, amiga! Tudo bem? Quanto tempo! Tá na correria? Eu imagino, mas eu tô com saudade de você, amiga. Agora você fica enfurnada aí com esse negócio de excursão, com essa molecada toda aí. Você vai fazer um convite que eu não posso dizer não. Embora, então. Vambora, vamos se encontrar. Pra eu ir na excursão com a molecada pro Rio de Janeiro. 80 crianças. Bora! Minha cara. Então, então, amiga. Não, você não vai aceitar meu não. Tá, amiga. Eu vou ver o que eu posso fazer. Um favor. Hum, agora vem. O que eu posso te ajudar, amiga? A mochilinha das crianças. Quantos que você falou que é mesmo? 80 crianças. Você quer que eu faça 80 crianças e ainda acompanhe? É a minha cara. Tá, querida? Tá, meu bem? Eu vou é nada. É a minha cara.